O Ministério da Agricultura fez o balanço, então, dos seis meses do crédito rural, de julho a dezembro desse ano, mostrando que houve um crescimento de 13% no custeio a juros controlados, o que é uma informação muito positiva, porque os produtores tiveram acesso a esse recurso, é um recurso maior em relação à safra passada, o que é muito importante para os produtores financiarem sua produção. Além disso, nós analisamos também as outras fontes de crédito, houve um crescimento também nos juros livres, que o Ministério da Agricultura também esperava que isso acontecesse, que o mercado privado também adicionalmente colocasse seus próprios recursos, mostrando que a safra está bem atendida em termos de recursos para garantir o financiamento dela.